E aí, ministro, terminando aí mais um evento aí pra glória de Deus, o que você tem a dizer aí a respeito dessa obra que foi feita hoje? E aí, primeiramente, paz do seu pra todos aí, que acompanha todo o trabalho nas redes sociais, hoje foi o segundo rap, Night for Christ, The Second, e foi uma edição acústica onde a gente trouxe um rap com um violão, uma percussão boa e, claro, na unção do espírito pra abençoar, pra dar uma ideia consciente, né? E a gente terminou agora, cansado, mas, assim, pro pessoal aí que é cristão, que simpatiza com o evangelho, né? Que não entende o projeto, é o seguinte, a Bíblia vai dizer que um certo semeador saiu a semear, né? E uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra foi, né? Caiu no solo rochoso, pedregoso, outra caiu no solo espinhoso e outra caiu em uma terra fértil e deu fruto a 30, 60 a 100 por um. O semeador é Jesus, é o evangelho, que é a semente, a palavra, e tem semente que se perde, tem corações que são como solos rochosos, eles aceitam a semente, mas vem as dificuldades, as perseguições, eles desistem. Tem os solos espinhosos que começam a ser seduzidos pelas riquezas e o evangelho não é riqueza, não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então se frustram e abandonam o evangelho. Mas tem a terra boa, e falando de reino, falando de parábola, que Jesus veio semear no reino dos homens, os homens que entregaram a chave do firmamento para Satanás, isso através de Adão. Jesus, ele vem para restituir esse firmamento, restaurar esses homens, o Éden foi perdido. E o que eu quero dizer é que a gente tem aí o RAP como uma estratégia muito boa para falar com a juventude aqui em Brasília, DF. Tenho mais de oito anos que eu prego o evangelho, a igreja IPMA prega o evangelho no presídio de DF, no DF. A realidade é que 60, 70% dos presos que estão lá são filhos de crente, ou já foram crentes, até obreiros e alguns até pastores. Então, o que eu quero dizer para você, a criminalidade, ela está aí, a violência. E se a gente for procurar o que é ético para ganhar almas, talvez seja tarde demais. Talvez não tenha mais tempo e a alma do homem é a coisa mais preciosa que podemos ter ou receber. Ei, vai para lá, está frio. Então, o que eu quero dizer para vocês, nesse vídeo aí, é um trabalho que nasceu no coração de Deus, é um trabalho que não liga para críticas de religiosos, entendeu? O que importa é naquele dia, o que importa é você ser aceito naquele dia, não rejeitado. Porque Jesus vai dizer isso para nós cristãos, né? Pessoas que pregaram, fizeram tantas coisas em nome dele, vai dizer, eu nunca vos conheci. Então, é mais importante do que se dizer cristão, levar a mensagem do Evangelho, é a motivação. Então, se é vinda do Espírito, se é de coração, se é com amor, se é visando edificar o próximo, se é baseado em uma consciência dentro da palavra, tem base bíblica, para mim vale a pena. Hoje foi a segunda edição, mas foi muito bom. A gente vê testemunhos, são pessoas curadas, são jovens que estavam tristes, começam a se entrosar. E é uma grande isca para trazerem eles para conhecer o Evangelho pleno. Você não vai chegar em uma criança, você não vai chegar em uma criança, igual o Pedro disse, desejar ardentemente o leite da palavra, como a criança deseja o leite materno. Então, você vai com um leitinho, vai com um culto parecido, o estilo da rua, igual o Paulo falou, fazendo como grego para ganhar os gregos, se fazendo de fraco para ganhar os fracos. E aí vai, como judeu, para ganhar os judeus, com estratégia. Para você se identificar, as pessoas veem você igual, semelhante, não vê uma pessoa com ato de superioridade, de não, a gente tem regra A, regra B, não chegar sem fronteira, sem preconceito, onde o diabo está trabalhando e falar do amor de Deus e ver Deus fazer, porque eu fui alcançado assim. Se eu fosse depender de uma elite crítica, eu estaria no inferno uma hora dessa. Então, teve que vir uma pessoa sem preconceito, olhar para mim de igual para igual e dizer, Jesus te ama, que é um plano na sua vida. Então, o que eu posso fazer? Se não repetir esse gesto, dar sequência, isso é discipulado. Discipulado não é gamas e massas de conhecimento, é convivência. Ser cristão, ser um pequeno Cristo. Ser amigo de uma pessoa, agora esse jovem está aqui, alma nossa. Chegar para ele, ser legal com ele, ser divertido, mostrar que você é humano e ao mesmo tempo você mostrar Jesus, dar apoio, falar, se você precisar, eu posso fazer uma oração por você e tal. E ele olhar para mim e dizer assim, eu vejo Cristo em você, eu vejo Deus. Então, isso é evangelho. Então, a ferramenta é boa. É, claro, eu nasci aqui, estamos em Ceilândia e ouço rap desde criança e, claro, as músicas circulares, né? Às vezes são muito contaminadas, então, por que não pegar aquela música que é cultura e trazer uma mensagem? O que importa é a mensagem. A mensagem e a vida, o estilo de vida da pessoa que leva a mensagem. Então, é isso que eu me preocupo. O meu estilo de vida diante de Deus, se eu busco ter uma vida realmente na palavra, como diz Tiago, né? A verdadeira religião pura e imaculada, visitar os órgãos e as viúvas nas suas tribulações, né? Se manter longe da corrupção do mundo. Então, se eu vejo um esforço em manter uma vida dentro da palavra e tem uma mensagem que é a palavra... Então, por que não usar a cultura, o estilo, o que eu puder, as ferramentas, as redes sociais para isso? Então, hoje foi legal ter veio conosco uma juventude aí, a New World School, de dança, de hip-hop. Dançaram muito. Eu vendo jovens assim, dançando no movimento gospel, eu acho muito lindo, porque uma hora dessa uma juventude está sendo destruída, como quase eu fui. E eles estando aqui dentro da igreja, eu não posso ser impedimento para essas pessoas. Eu tenho que apoiar. E a vida está ficando muito triste, as pessoas estão ficando muito presas, então nós temos que se alegrar. Então, foi uma festa, tiramos as cadeiras, não foi? Ninguém aqui senta, você vai sentar, fica em casa, que é uma festa santa. Vamos dançar para Jesus, vamos ver o pessoal dançando, vamos apoiar, vamos ouvir a mensagem na música, vamos mexer o corpo, saúde física e espiritual ao mesmo tempo. Então, foi muito bom. Fico feliz aí pelo projeto Ministro e o rap acústico que está crescendo aí, com vocês, está aqui um dos tocadores aí. Até com o boné do Ministro, está feliz que ganhou um. Feliz, onde vai? O meu boné ficou feliz, né? Então, foi muito bom. É bom, vai ter próximos. O pouquinho que eu tenho, eu uso para o reino de Deus, então, usa as ferramentas tradicionais, gratuitas, YouTube, Facebook, WhatsApp. Você vai lá, O Ministro, Renascença, Venturi Ventes, aos ventos que virão. E você já vai ter alguma coisa lá, né? Então, esse é o lado, o Ministro é o lado cultural e evangelístico, da crítica social, do resgate da língua da juventude. E nós temos aí o trabalho como pastoral mesmo, já que é o trabalho mais diferenciado. Mas hoje o culto foi bom, estamos aí. E eu quero que vocês que estejam perto, aqui no DF, por dentro, participem, venham conosco, vai ser muito bom. O Espírito Santo é operado grandemente, né? Então, Deus abençoe. Deixo uma mensagem para vocês aí, você que é jovem, busque a Deus. Seja feliz com Deus. Você não precisa de nada que o mundo tenha. Você precisa somente do amor de Deus, uma vida com Ele. Você pode ser muito feliz. E, o que eu quero dizer? Tem gente que pensa que é chato ser evangélico. É não, cara. É a melhor coisa. Porque eu sou livre. Às vezes falaram, ah, não vou buscar Deus, não vou para uma igreja, porque aí eu não posso isso, não posso aquilo. Ao contrário. Acho que quando você está no mundo é que você não pode. Você não pode largar o risco. Você não pode largar o pecado porque você é escravo. E quem peca é escravo do pecado e o escravo não permanece na casa. Então, eu acho que é ao contrário. Quando você tem Jesus aí, você pode. Você pode dizer não para o vício. Você não é obrigado a ser crente, mas você escolhe ser. O Espírito Santo nunca vai te obrigar a viver uma vida monótoma com Deus. Não. Deus criou tudo. Deus criou o ar. Deus criou a cultura. Deus criou a música. Deus criou tudo que você imaginar. Então, só saibamos usar para a glória dEle. Amém? Então, agradeço aí. Fica essa mensagem aí para você. Consciente. Tamo junto, irmão. Jesus é o Senhor. Ainda consigo ver um lugar melhor Pra se viver, pra se amar e crer Ainda consigo ver um lugar melhor pra se viver, pra se amar e se crer Pra se amar e crer Ótimo. 살�